Em 2011, inaugurava, em Parauapebas, o primeiro shopping center da região sudeste do Pará, empreendimento que refletia a economia pujante da cidade. Em 2013, o centro de compras foi vendido e se tornou o Partage Shopping, passando a ser gerenciado por um grupo com expertise no ramo, com sede em São Paulo, que promoveu uma melhoria considerável na estrutura física do shopping. É um empreendimento de sete anos, com grandes resultados ao longo de sete anos, passando por dificuldades, como todo varejo já passou. O pior momento foi em 2015, a economia do país todo sentiu muito isso, e a gente não foi diferente, sentimos isso também. Em 2016, a gente ainda sentiu um pouco, foi feita uma retomada a partir de 2017, e hoje eu diria que a gente vem atingindo resultados bastante, até acima dos esperados, para ir para a nossa rua. A melhoria no quadro econômico de Parauapebas nos últimos anos foi percebida pela gestão do shopping, que anunciou novidades para este ano. Ainda este ano, certamente, em agosto ou setembro, a Le Biscuit, que é uma loja com aproximadamente 800 metros quadrados, que vai ser inaugurada aqui no nosso shopping. Então, isso implica na construção de mais 500 metros quadrados de área alocável, ocupando parte aqui do estacionamento. De acordo com a direção do shopping, mais de 1.200 empregos são gerados direta e indiretamente pelo empreendimento na cidade. A cidade é pequena, mas eu vejo que o shopping, o Partage, é, sim, um meio de entretenimento para o público aqui, para as pessoas. Já faz mais ou menos um ano que eu estou aqui no Partage Shopping. Tive minha experiência de aprendizado na área do varejo, de vendas, e hoje estou aqui vendendo muitas Havaenas. Nosso empreendimento tem hoje aproximadamente 260 mil pessoas por mês que circulam na cidade, ou seja, é mais do que a população da cidade visitando o empreendimento mensalmente. E a gente fica muito feliz por isso, porque a gente entende que enquanto empreendimento, nós não somos um simples centro de compra. Nós somos um centro de convivência. Isso nos dá muito orgulho, porque a nossa expectativa é levar para o cliente uma experiência nova a cada visita que ele faça aqui. Então o nosso objetivo é ser hoje melhor do que a gente foi ontem.